E agora nós vamos com a Tati Simão, que tem informações do desempenho da vacinação contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas. Tati, é com você, bom dia. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no RCN Notícias. Israel, o final da semana chegando e a gente vai finalizar essa semana com informações bastante otimistas com relação à vacinação contra a Covid-19 no nosso município. Eu inicio a minha participação aqui falando sobre a informação de que Três Lagoas conseguiu atingir a marca de 95,75% da aplicação das doses de todas as vacinas recebidas pela Secretaria Estadual de Saúde. E com isso conseguiu entrar naquela lista do governo do estado, dos municípios que receberam um incentivo financeiro do governo do estado. Para traduzir isso em números, olha só, foram 76.065 doses recebidas de todas as vacinas. A gente está falando da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Desse total aí de mais de 76 mil doses, 71.725 doses foram aplicadas nos moradores que atendiam aos perfis de grupos prioritários no nosso município. Isso dá aquela margem de mais de 95% de doses recebidas aplicadas. Na relação aí da quantidade de habitantes que Três Lagoas tem, a proporção da cidade no mapeamento feito pelo governo do estado, possibilitou que o município recebesse um incentivo de 43.148,35 reais. Esse dinheiro vai ser destinado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Elaine Furio, será destinado ao pagamento de horas extras das equipes de saúde que têm trabalhado incansavelmente, principalmente nessa campanha de vacinação e também em tantas outras frentes contra a pandemia. Falando ainda sobre a vacina, agora outra informação aqui da nossa cidade, Israel, é com relação ao salto que nós conseguimos dar nessa semana. Tenho aqui alguns números para a gente fazer um comparativo. Na semana passada, sexta-feira passada, tínhamos um total de 62.304 doses aplicadas. De sexta para cá, até dados de ontem à tarde, 71.725 doses aplicadas. É um salto muito expressivo, né? Uma diferença aí de quase 9 mil doses que foram aplicadas em uma semana. Daí vale a gente lembrar, né? Que no sábado passado, a central de imunização aqui, próximo à Lagoa Maior, fez uma ação durante o sábado todo, até a tarde, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Depois, no meio dessa semana, na terça-feira, com a chegada, né? O recebimento de mais doses de vacina, a central de imunização ficou vacinando a população até 7 horas da noite. Fora as unidades de saúde, que também acabaram estendendo os seus horários de vacinação, temos a informação de uma unidade de saúde que costuma vacinar contra a Covid até meio-dia. Essa unidade ficou vacinando até as 18 horas, por três dias dessa semana. Com tudo isso, acaba sim conseguindo aumentar o índice de pessoas imunizadas, né? Outra informação aqui é que entre a semana passada e essa, tivemos também um salto de mais ou menos aí 5 mil moradores que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid e um salto aí de mais ou menos também, um número aproximado, 2 mil moradores que receberam a segunda dose. Importante a gente lembrar que nessa semana, os grandes esforços foram destinados a isso, aplicação de segunda dose, pessoas que receberam AstraZeneca e Pfizer, nessa semana tiveram a oportunidade de receber a dose de reforço. Mas o grande destaque da informação e dos números vai para a vacina utilizada da fabricante Janssen. Porque a Janssen, na semana passada, 835 pessoas haviam até então recebido. No sábado, com aquela ação, depois ao longo dessa semana com outras ações de vacinação, esse número saltou para 3.809 pessoas que receberam a vacina da Janssen. Um salto aí de 3 mil pessoas que conseguiram receber esse imunizante. Isso é muito positivo, não só pelo número de forma isolada, né, Israel, mas também, principalmente, porque a Janssen é uma vacina administrada em dose única. Quem recebe a Janssen, dentro de 30 dias, está completamente imunizado. Não precisa completar o esquema vacinal, como é o caso das demais vacinas, né, que dentro de 30 a 90 dias precisa receber a segunda dose. Bom, dito isso, a gente pode respirar um pouco mais aliviado, porque a gente está caminhando com a campanha de vacinação aqui no nosso município. São, deixa eu ver aqui o número mais exato, 1.690 pessoas que receberam a segunda dose, 50.226 pessoas que receberam pelo menos a primeira dose e, como eu disse anteriormente, mais de 3.800 pessoas que receberam a dose única. Nós temos um percentual de quase 18% de moradores completamente imunizados contra a Covid-19. Bom, sobre esse assunto, eu conversei com a coordenadora do setor de imunização, a Humberta Azambuja, e ela explica um pouco melhor por que a gente conseguiu ter esse crescimento. Segundo ela, os municípios de fronteira do Estado estão concentrados em vacinar em massa as suas populações com a vacina da Janssen. Com isso, as vacinas AstraZeneca e Pfizer acabaram sobrando em maior quantidade para os municípios de interior. Foi o caso de Três Lagoas. Ela explica isso na entrevista que eu fiz mais cedo com ela. Vamos acompanhar juntos o que ela tem a nos dizer. Na verdade, porque a gente recebeu, o Estado de Mato Grosso do Sul recebeu aquela doação da Janssen. Então, os municípios de fronteira internacional, eles receberam a Janssen para atender, para vacinar 100% da população desses municípios. Então, desta forma, aconteceu o quê? Que a fatia do bolo ficou maior para os demais municípios. Ótimo. Então, a gente está conseguindo receber mais doses, né? Que seriam destinadas para esses municípios e está sobrando para o restante do Estado. Então, a gente está aproveitando, assim, cada gota que está vindo para nós. Cada ml do braço. Exatamente. A gente recebe, eu sempre falo isso, a gente recebe, por exemplo, numa sexta-noite, no sábado de manhã, nós estamos com uma ação totalmente orquestrada para atender a população que vai ser daquele momento. Já estamos, então, com 38 anos, né? Graças a tudo isso, a eficácia tanto da distribuição como da aplicação dos municípios, né? Das equipes de saúde dos municípios. E a gente deve estar recebendo aí, de hoje para amanhã, no máximo, mais uma remessa. E aí, com certeza, vamos baixar a idade. Não sei te dizer para qual idade. Por quê? Porque a gente recebe, daí a gente faz o cálculo da quantidade de doses e a população que a gente tem dentro daquela faixa etária, né? Então, aí a gente consegue prever. Por exemplo, você vai baixar para 37 ou para 36. E, paralelo a isso, também a gente atende os grupos que a Secretaria Estadual de Saúde nos coloca enquanto prioritários. Então, ao mesmo tempo que a gente está descendo 38, a gente está subindo, por exemplo, 35 dos grupos prioritários. Vai chegar uma hora que as faixa etária vão se encontrar e nós vamos estar aí imunizados de todo mundo. De responsabilidade do cidadão, a gestão da sua saúde, né? É o interesse dele. Lógico, o município quer, sim, proteger toda a comunidade, mas o indivíduo também tem que ter responsabilização sobre isso e entender que a imunidade conferida pela vacina, aquela porcentagem de eficácia que é divulgada, ela só vai ser conferida após a segunda dose. Viu só, Israel, bastante otimista essas informações. Claro que a gente ainda tem aí 20 anos para avançar. Estamos, até o momento, vacinando pessoas com 38 anos, no mínimo. Mas a gente precisa zerar, que é até chegar no público de 18 anos. A gente segue otimista com essas informações, com essa expectativa. O governador do estado também declarou ontem, em entrevista para a Rádio CBN Campo Grande, que a expectativa é em agosto. Toda a população maior de idade está vacinada com pelo menos uma dose. A gente fica aqui na expectativa, né? Israel, volto com você aos estúdios.